Gator Bites, R$12,99. Vamos contar a história desde o início. Vamos mostrar. A gente foi aqui nesse lugar chamado River Grill, aqui em Ormond Beach, na Flórida, que a gente queria experimentar o famoso Gator, né? É, a carne de Gator. Exatamente, que recomendaram e tal, dizendo que o lugar era bom e não sei o que e tal. Em primeiro lugar, a gente pediu uma... a guria recomendou uma bowl. Uma bowl do dia. É, uma bowl do dia, o especial do dia, dizendo que tinha carne de Gator e tudo mais. Beleza, a gente pediu e achamos um pedaço, um pedaço de Gator. Um, um, um. Uma bolinha daquela. É, uma bolinha dessa, o resto era tudo... E eu comi, o Isaac até agora não provou o Gator. Aí a gente comprou o Gator. É, e daí a gente comprou o Gator. Só que... Olha, se tiver cem gramas aí, é muito. Tá levinho. Se tiver cem gramas... Mas tem uma flor. É muito. A flor é bonita. É, acho que só a flor... Não, nós vamos abrir agora pra mostrar. Caramba, Isaac. Só a flor deve ter custado, acho que... Abre aí. Abre esse negócio. Só a flor deve ter custado, acho que cinco dólares, né? Porque não é possível. Olha, não tem cem gramas. Não tem cem gramas. A gente achou que ia ser uma porção, assim, sabe? Razoável, mas isso não é razoável. Nem um pouco razoável. Nem um pouco razoável. É umas bolinhas. Olha o tamanhinho. Ou seja, fujam... Do dedo. Fujam do River Grill. É dois dedinhos. Não vão porque é só enganação. É só enganação. É só enganação. É só enganação. O preço é altíssimo. Não recomendo pra ninguém. É isso. Só que ainda não achei um lugar melhor, né? Porque a gente não foi em outro, né? Não. Por isso que a gente não achou que a gente não foi em outro. A gente foi só nesse. Mas é isso aí. Mas tá bom. Mas tá bom. E aí Bom... Música Música Obrigado.